A Câmara Municipal de Caçador irá comemorar os 82 anos do município em sessão solene nesta terça-feira, dia 22, às 19h30. No evento será lançado o livro Caminhos de Caçador, dicionário nas ruas da cidade, de autoria do vereador Alencar Mendes. O livro conta a história das mais de 700 ruas de Caçador e é resultado de um longo trabalho realizado pelo vereador Alencar. Ficou um trabalho muito bonito, um trabalho que mostra a história da cidade através dessas homenagens, sem dúvida nenhuma significativo, porque são mais de 500 dessas ruas, são homenagens a pessoas daqui de Caçador, então a gente consegue enxergar através desse livro a história de Caçador sendo construída. Certamente o todo do livro, ele acaba sendo até maior do que a soma de cada uma das histórias individualmente, então fica um trabalho muito bonito, uma fonte de pesquisa para o futuro realmente. O presidente da Câmara, Ricardo Pelegrinello, convida a população para prestigiar a sessão solene desta terça-feira. O vereador nosso Alencar Mendes fará uma apresentação do livro, a divulgação do livro que ele escreveu referenciando-se às ruas do município, Caminhos, então será interessante, convido a população em geral para participar amanhã daqui, isso será muito interessante a sessão. A sessão do livro, a sessão do livro que ele escreveu referenciando-se às ruas do município,